E aí galera do Mundo Pedal, beleza? Já vou pedir de primeiro aí pra se inscrever no canal aí quem gostar Dá um like no vídeo aí, comenta, vê se gostou do produto aí É... tô com um produto que chegou hoje, vindo da China Que é um guidom de bicicleta com um avanço integrado, tudo integrado É o que eu já tenho na minha bicicleta, como no canal tem um vídeo aí Quem quiser vai lá no canal lá, procura esse vídeo da Calói Elite Carbon aí Vamos ver o guidom integrado aí A quem gostar também dá um like lá É... comenta lá que é importante aí, dá o joinha Que o canal tá crescendo aí, não se esqueça de se inscrever Vamos lá, não vamos demorar, vamos pegar o pacote Chegou muito rápido, chegou com 20 dias É... chegou antes do esperado, eu esperava de 25 a 30 Vamos lá, vamos abrir o pacote, vamos falar quanto que foi e analisar o produto Vamos lá, vamos pegar É esse produto que veio aqui, ó Dá pra ver que ele... ele vem embalado na espuma Agora vamos... vamos dar uma olhada Veio pela transportadora Epect Aqui, ó... é Epect Beleza, aqui... aqui já mais é do chinês lá Código de barras Vamos ver, ele botou aqui produto de 200 gramas Valou 9 dólares Não paguei 9 dólares, vou falar quanto que eu paguei Vamos lá, vamos abrir ele Tô sem minha faquinha aqui, ó Como é que tá fácil de abrir Vamos lá ver Eu vou botar modelos desse guidom Depois eu vou falar sobre ele E por que que eu comprei ele Sobre o guidom Vamos lá Vem lá, aqui, ó A embalagem veio... Veio bem Galera, tem que também Prestar atenção Como que vem os produtos embalados Que isso aqui viaja muito Você vem lá da China Acredito que vem em containers Então, às vezes, deve vir em peso Coisas esbarrando E ele não tem caixa ali É só aquele plástico ali e a espuma Então, eu acho que tem que ser bem embalado Tá vendo aqui, ó? Ó, isso é importante, hein, galera? Isso é importante que, às vezes, eu vejo no AliExpress aí Galera chegando com produtos aí Quebrados, hein? Agora eu tinha que estar com a minha faca Não tô com a faca Vamos lá, vamos lá Uma brinca, eu tô curioso pra ver esse guidom Aqui, ó Olha lá, galera Ele é negativo Ele é tipo aquele que o... Campeão mundial de... O campeão mundial de... De bike, Nino Shooter, usa Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês Ele eu vou instalar na minha bike Vocês vão ver o vídeo Se quiser, eu faço um vídeo aí Com esse guidom instalado nela Comprei ele justamente pra isso E aquele outro lá, eu vou ver o que eu faço pra ele O que eu faço pra ele Aí, galera Olha que coisa bonita Tá vendo? Aqui, ó De lado Tá vendo? Aqui, pega na mesa Aí ele é negativo Acredito que deixa pra... Ele também serve pra colocar ele... Positivo Tá vendo? Vamos botar negativo Mais agressivo Eu vou botar imagens aí Dele no... Do... Da bicicleta Scott Do Nino Shooter Com esse modelo de guidom aqui Agora vamos lá analisar a peça A peça, ela é muito leve Porque ela é um produto de carbono A parede interna eu gostei Gostei da parede interna Olha aqui Deixa eu ver se dá pra... A espessura Eu tinha que tá com o paquímetro aqui Que eu colocava o paquímetro aqui Media Os milímetros da... Da estrutura Mas ele... Ele me mostra ser um produto bem reforçado E é um produto bem bonito Eu que escolhi Esse aqui Que é o... O carbono 3D Que se fala E... E... E com verniz O brilhoso Que na opção é Glose 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 Eu escolhi esse e veio certinho É... Tamanho... É... 720 milímetros Aqui 90 Que eu acho que tem ele mais... Mais avançado No caso ele vai chegar mais pra frente Eu escolhi esse de 90 Então galera Agora é só botar na bike E... Analisar A galera que gostou Eu vou botar o link dele aqui Ele custou 213 reais 213 reais Tem ele com... Na cor azul Na cor amarelo Na cor... Com o nome aqui Mas aí eu acho que... Eu vou botar um anúncio aqui E vocês veem Vai pra 270 Eu falei assim Ah não vou pagar mais Essa diferença não Só pra ter ele com a cor não Vou deixar ele mesmo nessa... Nessa... Nessa cor carbono 3D E sem logo nenhum Que tem um logo aqui Da marca aqui ó Escrito Tipo da Scott Vem o... Cyclones Escrito Mas não é da Cyclones É da... Da marca desse guidom aqui Aí vem escrito aqui Fica até bonito na bicicleta Dá um realce Mas eu não quis não Eu quis só o modelo de guidom Tá aí Muito bonito aí galera Quem gostou aí já Larga o dedo no like aí É... Se inscreve no canal Tem mais mercadorias chegando Tem um... Sete ou oito mercadorias aí Pra chegar Então vai vir um box aí De mais coisas aí E o canal quando chegar Dois mil inscritos Dois mil Estamos com mil quinhentos e cinquenta Dois mil inscritos Estarei sorteando Uma peça Valeu galera Então se inscreve no canal aí Que eu daqui a... Breve breve Eu estarei sorteando Um produto Que eu importarei do... Do Ali Diretamente pra vocês Valeu galera Tamo junto E vamos pedalar Vamos treinar Que ninguém é de ferro Valeu Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.